Destino da Beleza, de Augusto Frederico Schmidit, Vós, Iba Mendes. Quando o tempo desfaz as formas perecíveis, para onde vai, qual o destino da beleza que é a expressão da própria eternidade? Na hora da libertação das formas, qual o destino da beleza que as formas puras realizaram? Qual o destino do que é eterno, mas está configurado no efêmero, no momento inexorável da purificação? A beleza não morre. Não importa que o seu caminho seja visitado pela destruição, que é a própria lei, e pelas sombras. A beleza não morre. Deus recolhe as flores que o tempo desfolha. Deus recolhe a música das fisionomias que o tempo escurece e silencia. Deus recolhe o que venceu as substâncias frágeis e realizou o milagre do espírito impassível no movimento e na matéria. Deus recolhe a beleza como o corpo absorve a sua sombra, na hora em que a luz realiza o seu destino de unidade e pureza. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com É isso aí.